Cara, é muito difícil. E eu tinha um problema que eu não terminava a prova e ia embora. Porque eu tinha um problema de autoconfiança, então eu terminava e ficava no corredor. Esperando pra conferir com os outros. Aí saiu o primeiro e falou, não, tudo bom, tudo bem? Não, não, não te conheço não, só vai... Você colocou não o quê? Ele falava A. Coloquei A também. Não, dois, você colocou o quê? Ele falava A. Coloquei A também. E não, três? C. Ele falou, caralho, estourou. Ele falou, vamos embora, o melhor de três, vamos esperar mais um. Aí ficava o outro cara assim. Aí vinha mais um e falou, tudo bom? Você colocou o quê na um? Ele falava A. Ei, caralho, estourou. Na dois, A. Na três, C. Caralho, gabaritamos o bagulho. Vamos embora. Vamos perguntar só pra mais um, só pra ter certeza. Só mais um, aí quando vem, vem o japonês. Fala... O japonês? Não, cara. O japonês, você colocou o quê na um? Ele falava D. E na dois, ele falava C. Na três, ele falava G. Nem tinha G, japonês. Nossa, eu tenho ódio de japonês. Sabe que eu tenho ódio? Por quê? Porque japonês é muito inteligente. Tem gente que estuda pra caralho pra fazer o Enem. Tirando aquela mina ali. Tem gente... Mano, tem um amigo meu que não fazia nada, ele não batia punheta. Ele falou, irmão, você não bate punheta? Ele falou, não, eu bato pro cateto da hipotenusa. Ele batia pro... Pra Báscara, ele batia punheta. E ele foi lá e tirou sete. Quase que ele não consegue passar. O japonês não precisa estudar. O japonês acorda e fala... Deu uma vontade de ser médico, né? E vai em primeiro lugar em medicina. Desgraçado. Eles são muito inteligentes. Tanto que você não vê... Já viu mendigo japonês? Não tem mendigo japonês. Não tem mendigo japonês. Se for mendigo é chinês, não é japonês. Não, tem muita raiva. Mano, é muito difícil fazer a prova do Enem. Eu não queria fazer nada. Não sei porque você foi fazer essa porra. Sabe por quê? Hoje em dia é impossível de colar também. É impossível. Os caras estão cada vez mais assustados. Não, não pode colar. Meu Deus do céu. Só pode colar. Aplausos Aplausos sociodos